Música Foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa um projeto de autoria do senador Luiz Carlos Heinze que amplia as possibilidades de dedução no imposto de renda das doações feitas aos fundos dos direitos da criança e do adolescente, sejam elas estaduais, municipais, distrital ou nacional. Heinze assinou o documento de adesão à frente parlamentar contra o aumento do fundo eleitoral. O texto está na Comissão Mista de Orçamento e ainda passará pela análise do Congresso. O senador é contra o aumento de recursos para o fundo. O plenário do Senado Federal aprovou o Projeto de Lei nº 2.573, de 2019, que institui a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A proposta será encaminhada à sanção presidencial. Trata-se de um programa de apoio à inclusão, assegurando atendimento prioritário em serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. O autismo é uma síndrome que atinge quase 2 milhões de brasileiros. Heinze foi o relator do texto na Comissão de Constituição e Justiça. O comunicador Marcos Mion, que possui um filho autista, reconheceu o trabalho do parlamentar em um vídeo. E ontem, na verdade, a minha vontade é só chorar, é só gritar, pular, agradecer. Ter uma carteira exclusiva para a nossa causa, reconhecida no país inteiro, coloca a gente, coloca o autismo num patamar de visibilidade inédito. Traz uma aceitação real da sociedade. Enfim, foram muitas conversas durante mais de seis meses, sempre com a primeira-dama, Michele Bolsonaro, ao meu lado, sempre ela comandando, muito presente, e vários senadores como Luiz Carlos Heinze, para que a gente conseguisse o aval do Senado para o projeto de lei 2573. Foi aprovado na Comissão de Agricultura do Senado o projeto de autoria do senador Heinze, que possibilita que, a partir da fiscalização municipal, o produtor possa comercializar produtos de origem animal em outros estados. Hoje, a lei restringe apenas ao Serviço Federal de Inspeção a concessão da autorização para a venda interestadual desses alimentos. Facilita para o produtor agregar valor na sua mercadoria, para não vender apenas um leite. Vende um queijo, um queijo de marco, assim, os derivados das carnes, da mesma forma. Então, isso agrega renda, agrega valor para os produtos de origem animal. Por proposição do senador Luiz Carlos Heinze, foi realizada uma sessão especial no Senado Federal, comemorativa aos 20 anos da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa. Durante o evento, o parlamentar recebeu o reconhecimento por todo o trabalho realizado junto ao setor. Em reunião no Ministério da Infraestrutura, Raiz, acompanhado do deputado Santini, confirmou que este ano será concluído o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental da BR-470. Em 2020, terá início a licitação do projeto da rodovia. Também confirmou as obras prioritárias para o governo, entre elas a conclusão na Ponte do Guaíba, o contorno de Santa Maria e a continuação da duplicação da BR-116. Outro assunto foi a reivindicação de melhorias em nossas rodovias, entre elas a BR-158, que passa por Iraí e Frederico Westphalen. Heinze participou da cerimônia que deu início ao processo para regularização definitiva dos assentamentos em terras da União. Sem emitir títulos de posse há 28 anos, o INCRA do Rio Grande do Sul está regularizando 36 famílias do assentamento Cantagalo, localizado no município de Santa Bárbara do Sul, com processo há mais de 30 anos em tramitação. A ação foi intermediada junto à presidência do órgão, pelo senador Luiz Carlos Heinze, que apoiou a demanda encaminhada pelo superintendente regional Tarso Teixeira. Nós somos realmente o país do agronegócio, a locomotiva da nossa economia. E essa medida assinada hoje realmente não tem preço para o nosso querido Brasil. Então meus parabéns aos 22 ministros, parabéns aos produtores rurais que estão aqui, parabéns ao Luiz Carlos Heinze.